Esse é o nosso gigante. O que eu combinei com ele, que na hora da foto, ou ele a joelha, ou ele o cinto da cadeira. Senão a gente não sai bem na mesma foto. Ah, senhor, muito obrigado por sua presença aqui no teatro, por uma torcida que te adora, que venera, porque você é o responsável por quase todas as conquistas nesses dois anos que você é daqui com a gente. Chegou quietinho, tímido e conquistou, e hoje é o nosso gigante. É a nossa muralha que está lá no gol do Corinthians, e quando você não joga a gente sente falta, e quando joga a gente vibra demais. Obrigado por sua presença, Cássio. Primeiramente, obrigado a todos. É um prazer estar aqui participando. Eu acho que as conquistas do Corinthians sempre foram em conjunto. Eu acho que por mais que eu defendi, mas meus companheiros fizeram o gol, todo mundo lotou, vibrou, e eu acho que a torcida corintiana sempre apoiou, então isso foi fundamental no time. Então, eu acho que sempre fosse aqui, vou sempre tentar fazer o melhor e honrar a missa do Corinthians. E as coordenagens que fizeram para o Cássio está registrada no último filme que foi lançado no Libertados. Claro, não poderia ser diferente. Aquela grande defesa que pela primeira vez fez com que um estado inteiro, lotado de corintianos, ficasse em silêncio. Na distância mais longa de um estado do mundo. Até que chegasse na muralha a Cássio e ele impedisse que o Vasco fizesse o gol. E graças a isso, fomos muito mais além. Então, uma salva de palmas para cada grande defesa do Vasco. Muito obrigado. Agora, defender é difícil, mas é preciso que alguém na frente marque. E nós temos hoje o melhor ambigueiro do Brasil. Vamos receber o guerreiro no palco, Roberto Coríntia. O guerreiro que é um guerreiro. É o primeiro que é outro nome para vestir o manto sagrado. E fazer o que ele faz, como esse último gol contra o Grêmio, que teve um sabor todo especial. Porque quando a bola entra amassada, ela entra no meio da perna de um ou de outra com um gosto muito especial. E é o gol que a gente gosta de vibrar. Então, uma salva de palmas e um grito de mais uma olhada, Fica Réio. Obrigado, Bebê, por sua presença. Você vê que você conseguiu deixar esse teatro sentado uma hora e pouco, mesmo com o trance de São Paulo. E ninguém reclamou que todo mundo queria que você viesse. Então, tá aqui. Dê aí uma boa noite para a nossa imensa torcida aqui no Teatro do Coríntios. Ah, muito boa noite para todos vocês. Estou muito agradecido com todos vocês. Somos nós, todos nós. Somos um povo corinthiano muito guerreiro, muito grande. E esperemos fazer sempre o Coríntios mais grande ainda do que ele é. Muito bem. Esse é o Coríntios. Que vai renovar o contrato por três, por cinco, por dez, por cinco dias para o Coríntios. E o Cássio também. O Cássio vai ali, ó. Vai ficar bem poder aí, porque vai ter uns quarenta. O Cássio foi o que bate o reto. Fica até quarenta e oito. Pessoal, vamos fazer o seguinte para organizar. Vamos falar o que vai acontecer aqui hoje. Nós vamos ver os melhores momentos dessa conquista maravilhosa.